A gente vai comer, né? Em Canguçu, na região sul do estado, foram realizadas oficinas de Páscoa em 13 comunidades do município. Com o objetivo de capacitar as mulheres para a confecção de ovos de colher e ovos tradicionais, passaram pelas oficinas 170 mulheres, entre agricultoras familiares, quilombolas e assentadas da Reforma Agrária. Durante as oficinas, as mulheres tiveram a oportunidade de tirar as dúvidas e trocar experiências. Geração de renda e empreendedorismo foram assuntos debatidos durante as oficinas. Hoje estamos aqui no grupo de mulheres na comunidade do Alto Alegre, município de Canguçu. Hoje estamos no 13º dia de curso com as nossas mulheres do meio rural de Canguçu. Percorremos todas as regiões e localidades do nosso município. Atendemos desde o público quilombola, assentados, agricultores da agricultura familiar. Este curso, que foi intitulado Oficina de Páscoa, ele tem por objetivo ensinar essas mulheres, capacita-las para fazerem em casa, ou aquelas mulheres que também têm interesse de fazer uma produção para comercialização, também é possível depois dessa etapa que a gente faz aqui no curso. Então, nós fizemos a confecção das cascas, nós fizemos a confecção dos recheios para os ovos de colher e toda a montagem desses produtos, mostrando que é possível fazer em casa, com os recursos que essas mulheres possuem, então, gerando renda para essas famílias e, principalmente, motivando elas, que a gente tem recebido muitas delas nos dando esse feedback da importância desse curso para aprimorar esses conhecimentos. Então, a gente está muito contente de estarmos hoje, então, finalizando essa rodada de oficinas, a nossa 13ª oficina de confecção de ovos de Páscoa. Na localidade de Alto Alegre, a oficina foi realizada na propriedade de Gilvane Maria Bomer. Porque tudo é um aprendizado na vida, né? É uma confraternização, união, amizade. Depois de participar do curso de desenvolvimento e empreendedorismo para a juventude rural, Jordana, de 20 anos, ajudou a formar o grupo de mulheres rurais na sua localidade. Gostaria de agradecer muito à EMATER por mais uma oportunidade de aprendizado que a gente está tendo e espero que a gente tenha várias outras oportunidades e aproveitar todas que aparecerem. É um aprendizado para a vida inteira. Esse curso de ovos de Páscoa, com certeza, assim como acredito que todas as mulheres vamos fazer para essa Páscoa e para todas as outras, e é uma coisa que tu não precisa fazer somente na Páscoa. Tu pode fazer como um doce para qualquer outro dia. É um curso ótimo, maravilhoso, gostei. A professora é ótima. Vários ensinamentos. A gente já criou várias ideias para aplicar em casa e acho que é isso. Tchau.